Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, muito obrigado, sejam bem-vindos a mais uma atividade no YouTube da Seite Unido Brasil, hoje em especial dos educadores da Seite Unido Brasil. Meu nome é Luciano Sandin do Lago, estou aqui hoje para falar sobre a educação em um mundo em transformação e o protagonismo jovem. Por que o jovem é protagonista das transformações? Vocês já pararam para analisar sobre isso? E qual que é o papel da educação neste cenário de transformações, de mudanças? Será que realmente o educador tem que se reinventar, se transformar? Como o educador pode auxiliar o jovem nesse papel, para que ele seja de fato um protagonista das mudanças? Bom, vamos respondendo essas perguntas durante a live de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela sua presença. E nós vamos utilizar alguns livros-textos, entre eles o Livro dos Jovens, de autoria do mestre Massaharu Taniguchi. Vou utilizar o livro Vivências em Educação, da predetora Katia Metransaita. Também utilizar o livro Caminho da Paz pela Fé. São livros maravilhosos da C.T. Onui que vão nos guiar nesses instantes em que vamos estudar esse tema tão importante. Então, por que o jovem é protagonista das transformações? Bom, desde que o mundo é mundo, os jovens sempre trazem as inovações para a humanidade. Por quê? Tem ideias novas, ideias frescas, que não estão... Os mais maduros, vamos dizer assim, já estão acostumados com os padrões da sociedade a que vivem. E o jovem vem e propõe uma outra forma de ver o mundo. Ver o mundo de uma outra forma, com mais esperança, com mais possibilidades. É por isso que na Sei Tchonoye nós levamos muito a sério o papel do jovem na sociedade. Um texto que é muito importante para nós entendermos esse papel do jovem. Vou passar aqui para vocês agora. Vai aparecer o primeiro slide para vocês. É esse texto aí, ó. Tudo que de valoroso existe neste mundo partiu da mente daqueles que sonharam com bravura. E o próximo slide diz o seguinte. Se excluíssemos da história da humanidade, o sonho, não teríamos a cultura que temos atualmente. Então, esse é um texto que está no livro dos jovens. É um texto, assim, muito importante que realmente faz com que a gente entenda. Por que o jovem tem esse papel de protagonista? Porque está no DNA dos jovens. Está no sangue dos jovens. Essa capacidade, essa facilidade de sonhar. E é através do sonho que as transformações acontecem na sociedade. E o mestre dá o exemplo aqui do avião que surgiu porque alguém sonhou. Pensou em fazer com que o homem voasse assim como as aves no céu. Então, zombaram de Santos Dumont quando ele falou que o homem voava também. Mas ele foi lá e provou que, sim, o homem pode voar. Quantas outras coisas foram inventadas? E hoje estamos aqui, por exemplo, utilizando um recurso que também foi criado por alguém que pensou Eu preciso conectar as pessoas de todo mundo. E disso surgiu a internet e todos esses desdobramentos aplicativos, softwares, para conectar as pessoas. Alguém pensou? E alguém pensou fora da caixinha, fora do senso comum da humanidade. Alguém pensou? Alguém vai se falar por um aparelho sem fio e vão se conectar. Todos esses exemplos, bem simples, são para mostrar que realmente, tudo que surge concretamente, visível e palpável aos nossos olhos, ele surgiu da mente das pessoas. Ou seja, do plano imaterial. Esse é o ponto fundamental. Do mundo imaterial. O mundo que, na sentineia, nós compreendemos e estudamos que é o mundo da imagem verdadeira. E todos nós possuímos essa natureza divina, que é a nossa imagem verdadeira. Esta é a base de todos os sonhos. Claro que não só os jovens sonham, né? O mestre fala aqui que os maduros, os mais experientes, também devem sonhar para rejuvenescer-se. Olha só que legal. Para rejuvenescer, é importante sonhar. Em contrapartida, há jovens também. Então, não é a idade que determina. Há jovens que não sonham. Então, nós falamos que o jovem tem força, tem capacidade, tem vitalidade. Mas tem muito jovem que não expressa isso. Por quê? Qual que é a diferença do jovem que tem esse vigor, tem essa vitalidade, essa vontade de viver e aquele que tem a vida bem pacata, não tem aquela vitalidade, aquela alegria na alma? A diferença está. Um jovem sonha, o outro não sonha. Por isso que, para que o jovem seja, de fato, um protagonista, e, primeira coisa, o protagonista da sua própria vida, ele precisa extrair a sua capacidade através do sonho. Idealizar, imaginar. O que é o sonho, então, para Sei e Tionoi? Isso está na página 189, do livro dos jovens. Eu vou ler aqui para vocês. O que é o sonhar, então? Por que é tão importante sonhar? Sonhar é a maneira pela qual o homem procura exteriorizar livremente o seu conteúdo infinito, transpondo as barreiras de tempo e espaço. Ou seja, aqui, onde nós estamos no plano tridimensional, de altura, comprimento e largura, nós também chamamos de mundo fenomênico na Sei e Tionoi. Nós também podemos nos referir como o mundo dos cinco sentidos. Ouvir, ouvido, visão, paladar, olfato, tato. É o mundo em que a gente interage com esta vestimenta chamada corpo carnal. E ela tem essas limitações dimensionais, de tempo e espaço, de percepções. Nós temos limites nisso. Mas, no mundo do sonho, nós não temos este limite. Então, uma das características de quem sonha é não ver as limitações presentes. Isso faz toda a diferença. Porque quem vê a limitação não avança. Quem vê uma barreira para por ali. Ah, está muito difícil. A situação está complicada. Eu vou esperar melhorar a minha situação financeira. Eu vou esperar passar essa crise. Eu vou esperar as coisas melhorarem para daí sim eu concretizar o meu sonho. Quem pensa assim não vai conseguir concretizar os seus sonhos. O sonhador, realmente, ele vê onde as pessoas não veem. Ele enxerga além, onde as outras pessoas não estão enxergando. Ele realmente tem a fé no invisível. Então, sonhar é um exercício de fé também. Por isso, a Saint-Longer fala como é importante. É um sentimento de fé. Nós acreditamos, realmente, em algo que não estamos vendo. Nós estamos vendo dentro de nós. Estamos sentindo, estamos vibrando. Então, o sonho tem essa característica. Outra característica do sonho. Fáginas 194. No mesmo livro. Sonhar é desenhar mentalmente coisas invisíveis aos olhos carnais. Acreditando na sua realidade. Isso é sintonizar com essas coisas. Então, jovens, educadores que estão aqui hoje nos assistindo. Nós precisamos voltar a sonhar. Nós precisamos voltar a sonhar com um mundo melhor. Um mundo mais harmonioso. Um mundo onde haja auxílio mútuo, cooperação, bem-estar, harmonia, saúde e prosperidade para todos. O exercício que a Saint-Longer propõe é pare de olhar para as limitações. E olhe além delas. Transcenda as coisas que você está vendo. Porque se você ficar preso a elas, as limitações, você não vai conseguir dar um passo além. Você vai travar. Quando a gente tem medo, o que acontece? A gente paralisa. Eu conheço uma amiga minha que tem medo de palhaço. O que acontece? Ela vê o palhaço e ela paralisa. Ela paralisa. Então, quando a gente vê as limitações, a gente fica com medo de avançar. Não tenhamos medo. Transcenda isso. Por isso, nós precisamos exercitar o sonho nas nossas vidas. Um exemplo que eu gostaria de dar aqui. Um exemplo de sonhador. Um jovem sonhador. Sonhou um dia em trazer para o mundo um ensinamento que pudesse proporcionar transformações na vida das pessoas, trouxesse harmonia para as pessoas, cura de doenças, felicidade no lar, etc. Esse jovem sonhador se chama Masaharu Taniguchi, que em 1930 lançou este sagrado ensinamento da Seychelles através de uma revista. Mas vocês acham que ele não teve medo? Vocês acham que ele não titubeou também? Quando a gente fala mestre, né? Ele é o nosso sagrado mestre. A gente fala, nossa, mestre é perfeito. Não tem nenhuma medo, não tem preocupação, né? Não tem nada a ver. Na verdade, ele teve muita preocupação e receio, sim, em começar o ensinamento da Seychelles. Por quê? Qual era o contexto daquela época? Eu vou falar isso porque a gente vê muito o fenômeno, né? Vê muito o que está acontecendo e faz com que isso bloqueie os nossos ideais. A gente não pode fazer isso. E aí no livro Caminho, Caminho da Paz pela Fé, tem um contexto de qual foi a época em que surgiu o ensinamento da Seychelles Noye. Em 1929, ocorreu a queda no mercado de ações em Wall Street, Nova York, e o mundo entrou em pânico. Foi bem nessa ocasião que o mestre Masaharu Taniguchi tomou a decisão de publicar a revista Seychelles Noye. No ano seguinte, 1930, o Japão entrou em total caos econômico conhecido como Pânico da Era Shoah. O principal produto de exportação dos japoneses era a seda, seda crua, e caiu seu preço em 55% em 1931. E, interligada a essa queda, o preço do fio do algodão também caiu 52%. E o comércio externo do Japão, entre 1929 e 1931, reduziu em 43% as importações e 40% as exportações. Então, veja o abalo econômico no país. O principal produto, a seda, e o algodão cru, e o fio do algodão, caiu metade do preço. E mais, o número de desempregados, em 1930, era de 2.370.000. Em 1931, aumentou para 2.5 milhões. Então, este era o contexto. O PIB caiu 27%. Ou seja, a economia japonesa encolheu 30%. Atrelado a tudo isso, o Japão estava entrando em guerra com a China. Foi nesse contexto que o mestre Masaharu Taniguchi tomou a decisão. Mas, como que ele tomou essa decisão? Ele trabalhava numa editora fazendo tradução de livros técnicos. Ele trabalhava 10 horas. Mas ele tinha esse ideal, eu preciso lançar essa revista para ajudar as pessoas. Mas se eu lançar essa revista, eu vou precisar fazer uma jornada dupla ou até tripla para fazer o lançamento dessas revistas e ajudar as pessoas. E ele pensou, será que eu consigo? Porque ele era muito debilitado, fisicamente muito fraco, magro, financeiramente também limitado. Então, várias situações passaram pela cabeça dele. Então, o que ele pensou? primeiro eu vou juntar um dinheiro para poder, então, lançar a revista com mais tranquilidade, para que aí eu consiga fazer de uma forma mais confortável. E aí, o que aconteceu, então? O mestre retrata no livro A Verdade da Vida, volume 7, essa passagem da vida dele, que foi justamente o que fez ele tomar a decisão num momento tão crucial no Japão e para a vida dele, tá? Está na página aqui, 161. Então, levando tudo isso em consideração, perguntava-me se seria capaz de suportar o peso dessa vida de múltiplas atividades, sendo eu tão fraco e doentio. E o senso comum me dizia que isso era impossível. Muitas vezes, o senso incomum vai falar para você, isso é impossível. Você não consegue fazer. Ninguém fez. O mestre continua, reconhecendo a fragilidade de meu corpo, eu hesitava e pensava com tristeza que a única solução era esperar até que a minha situação financeira melhorasse o bastante para que eu pudesse deixar o emprego e só então iniciar o meu trabalho verdadeiramente dedicado à humanidade. Naquela época, eu sofria de problemas gástricos e estava também com esgotamento nervoso. Mas, louvado seja Deus, para conduzir-me à tomada de decisão, ele permitiu que eu fosse vítima de roubo por duas vezes. Quando fui roubado pela segunda vez, compreendi que não passava de uma ilusão a ideia de que eu só poderia iniciar a minha obra espiritual a ser dedicada a Deus e aos meus semelhantes quando a minha situação financeira melhorasse. Então, na CITUNE, nós aprendemos que as situações que acontecem na nossa vida, essas situações de dificuldades, elas servem para despertar a nossa alma, para seguirmos o nosso caminho, para concretizarmos os nossos sonhos, para sermos os protagonistas das nossas vidas. Sendo protagonistas das nossas vidas, não é só para me beneficiar, mas é para beneficiar ao todo, para beneficiar as pessoas. Se você se anular, a humanidade perde. Nós vivemos, nós somos uma única vida perante Deus. Se um não extrai essa vida, todos perdem. Então, todos precisam despertar para a sua natureza divina, porque tem um papel que só você pode desempenhar. Uma missão maravilhosa para compartilhar com as pessoas. Assim foi o sagrado mestre Massaharu Treniguchi, que então passou por essa situação de roubo, perdeu tudo, e foi ali que ele falou, eu então vou iniciar, não vou esperar mais nada. Esse é o ponto, porque se a gente fica esperando as coisas melhorarem, elas não vão melhorar. Nós precisamos aqui e agora iniciar a melhora. Aqui e agora é o momento mais oportuno para iniciarmos. O mestre tardou a entender isso. Então, muitas vezes, a gente realmente, nossa, não vou começar agora, a gente fica receoso, será que eu vou, será que não vou, será que vou, será que fico, e aí a gente paralisa. E aí vem alguém, vem algo, vem uma pandemia, vem uma perda de emprego para chacoalhar a gente e fazer voltar para o rumo, e eu percebo que assim, vendo, você já estava vendo uma pesquisa aqui, muitas pessoas, durante a pandemia, estão mudando de cidades, é claro, pelo cenário em que estamos passando, pela modernização das empresas, adequação ao home office, é possível os trabalhadores, os funcionários trabalharem em lugares distantes, numa empresa que está na capital, mas essa pesquisa mostra que, na verdade, era o desejo já das pessoas, viverem em outro local e até trabalharem com outras coisas, mas preferiram trabalhar nas grandes capitais ou grandes empresas, deixando o seu sonho de lado. E aí vem uma situação avassaladora, desafiadora para todos nós, para fazer a gente repensar. Nossa, eu preciso voltar para o meu sonho sincero, para os meus desejos, e dar a minha contribuição para o mundo. Então, muitas pessoas estão mudando de cidades, mudando de carreira profissional, claro, para se adequar à nova realidade e também porque escutaram o seu eu interior, o seu Deus interno, o seu ideal interno e estão mudando as suas vidas, estão assumindo novamente as rédeas da sua vida. Isso é ser protagonista. Então, o mestre Massaharu Paniguchi decidiu, não vou mais esperar até que a minha situação financeira melhore, não vou mais justificar a minha falta de coragem usando como pretexto o fato de ter saúde precária. vou provar a mim mesmo que posso aguentar uma vida de dupla ou tripla atividade. Minha vida é vida recebida de Deus, não é? Aquela que capta a sua, aquele que capta a sua vida, da vida infinita de Deus, jamais se esgotará. Então, o mestre aqui nos exorta a eliminarmos os pretextos, as justificativas como essas. Eu tenho saúde debilitada, eu não tenho situações adequadas, financeiras para iniciar o meu projeto, o meu sonho. E vamos colocando em empecilho. Ah, Preventor Luciano, mas é muito difícil isso que o senhor está falando e tal. É só teoria. Não, por isso mesmo que eu estou trazendo o exemplo do sagrado mestre Massaharu Taniguchi, que era um jovem de 36 anos nesta época em que tomou a decisão sem recursos financeiros, com saúde debilitada e naquele contexto que eu coloquei do Japão, tão difícil quanto o nosso que estamos passando, ele foi avante. E funcionou? Com certeza. Por isso que estamos aqui hoje ouvindo palavras tão inspiradoras, palavras divinas do sagrado mestre Massaharu Taniguchi para que nós também possamos ser os protagonistas, tomar as decisões de realizar os nossos sonhos. Então, ele fala, apresenta este fato diante de todos e baseado na minha própria experiência, exorto as pessoas que vivem a lamentar que não podem concretizar seus altos ideais por serem fracos e doentios. Exorto-as, gritando a plenos pulmões, levantem-se resolutamente. A partir daí, o caminho se abrirá por si mesmo. Diante da coragem e da determinação, todos os obstáculos, até mesmo as enfermidades, acabarão desaparecendo. Então, com este exemplo do sagrado mestre Massaharu Taniguchi, a gente percebe que, sim, nós passamos por situações de desafios, mesmo, adversidade, a gente fica receoso, com medo, preocupado. Mas, a Centio Noir vem para nos falar que nós temos todos os recursos necessários porque somos filhos de Deus. Somos dotados da potencialidade inata de filhos de Deus. Mas, para exteriorizar isso, nós devemos fazer exercícios. A gente não faz exercícios na escola por que existe exercícios de matemática, de português, para extrair o português, extrair a matemática, a capacidade de solucionar os problemas da matemática dentro de nós. Se não tivermos esses exercícios exteriores, a gente não extrai. Então, todas as dificuldades que estamos passando são exercícios esmeriz para polir a nossa alma e extraímos todo o nosso potencial. não vamos sucumbir diante das dificuldades com o Filho de Deus. Enfrentamos de frente e passamos. Assim como o Sagrado Mestre Massaharu Triguti passou. E qual é o papel, então, da educação ou do educador neste cenário? E aí eu trouxe o livro, então, Vivências em Educação. É de autoria da professora Katia Metransaita, saudosa professora Katia Metransaita. Ela fala aqui no livro, na página 88, desculpa, página 85, o seguinte. Tradicionalmente, o termo educar é entendido como o ato de encher de conhecimento. O indivíduo que, a princípio, não possui nenhum ou quase nada do saber acumulado pela humanidade. Porém, conforme aprendi com os ensinamentos da Saint-Jean-Aie e de acordo com as mais recentes teorias educacionais, o termo educar deve ser entendido ao pé da letra, já que provém do latim ex-ducere e significa, em linhas gerais, conduzir de dentro para fora. Olha só. Então, educação vem do latim educere trazer de dentro para fora. então, é extrair do Filho de Deus toda a potencialidade que ele já possui. Esta é a base da educação da vida. E, nesse sentido, a educação da vida é empregada de forma plena na Associação dos Jovens da Saint-Jean-Aie do Brasil, que faz um trabalho há muitos anos, há 66 anos, a Associação dos Jovens vem fazendo um trabalho de educação, que é extrair. Extrair o quê? Está nos eslogans da Associação dos Jovens. Despertar a natureza divina de todos os jovens do Brasil. Despertar a natureza divina de todos os jovens do Brasil. Eu sou fruto da Associação dos Jovens. Conheci a Saint-Jean-Aie na Associação dos Jovens. Hoje tenho a honra, a alegria de fazer parte da Associação dos Jovens, de ser o atual presidente da Associação dos Jovens, para conduzir os jovens a despertar a sua natureza divina. Eu participei de muitas atividades dentro da Saint-Jean-Aie, dentro da Associação dos Jovens, as reuniões de associação local, a gente vai na associação local presencialmente, agora, ainda não, mas virtualmente agora nós continuamos. Quantos seminários nas academias eu participei, agora também participo de seminários virtuais, convenções nacionais da Associação dos Jovens, aquela alegria vai nos ginásios de Burapuera, ginásio da Portuguesa, ginásio São Bernardo do Campo, aquela força dos jovens, aquela alegria, aquilo faz a gente extrair a nossa capacidade infinita, faz perceber que existem mais jovens como eu, que pensam como eu, e que juntos podemos construir um mundo melhor se cada um despertar para a sua natureza divina. O ano passado, a gente fez a Convenção Nacional Virtual, a gente ficou na dúvida, será que vai dar certo? Porque a gente vem de todo esse histórico de convenções em grandes ginásios, e até uma ocasião, o Jubileu de Ouro, foi no estádio do Pacaímbu, com mais de 30 mil pessoas, foram 36 mil pessoas, se não me engano. Então, a gente pensou, será que a vibração, será que dá para sentir a vibração do ensinamento da Sei Tchonoye? E aí, para a nossa alegria, a gente confirmou que realmente é possível, sim, fazer um evento grandioso como a Convenção Nacional para despertar a natureza divina de todos os jovens do Brasil. A Convenção, ela é um marco, por quê? Ela reúne os jovens do Brasil todo, então, vinho regionais de ônibus, avião, até de barco, né, a pessoa que mora lá no norte do país, vai de barco, pega, depois ônibus, avião, aquela movimentação fantástica, não há barreiras para o jovem que sonha, não há limite para o jovem que sonha. E a Convenção Nacional é um evento que mostra a força dos jovens. Ela reúne jovens de todo o Brasil, de todos os lugares, que vêm com diversas dificuldades, que pagam caro para vir de ônibus, de avião, fazem trabalhos, fazem caravanas, fazem rifas, e vêm com aquela festa, com aquela alegria. isso é a força dos jovens. Esse espírito do jovem permanece ainda hoje. Este ano, nós teremos a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Saint-Jean-Yé do Brasil, virtual, também, devido ao nosso cenário atual, assim como foi ano passado, será virtual, mas tem uma diferença. nós iremos fazer ao vivo, ao vivo, no domingo, dia 18 de julho, nós teremos a nossa convenção com os orientadores, que estarão ao vivo, interação com o público, nós teremos um evento que vai falar sobre diversos pontos importantes. Mas, para você que ainda não conhece uma convenção, não sabe do que eu estou falando, eu vou chamar aqui meu amigo Eide, através de um vídeo, para poder falar um pouco para vocês, mostrar com fotos também, o que é uma convenção nacional. O encontro virtual já vai continuar, mas antes, eu tenho um convite especial para fazer para vocês. Há anos, acontece o evento super especial, que é a Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Saint-Jean-Yé do Brasil, que já foi sediada em locais como o Ginásio Municipal de São Bernardo do Campo, e o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. E, devido à pandemia, este é o segundo ano em que realizaremos o evento no formato virtual. Nas edições presenciais, costumávamos nos reunir com mais de 5 mil pessoas, e ano passado, o primeiro ano no formato virtual, foram mais de 8 mil inscrições. Este evento é um ideal que, por mais de meio século, vem transformando milhares de vidas através de despertares que representam um verdadeiro sonho vivo. E esse ano não vai ser diferente. Por isso, convide seus amigos, familiares, e vem com a gente viver essa experiência que está repleta de aprendizados, reflexões, músicas, práticas espirituais, interações, bate-papos, enfim, muitas atrações. Então, não perca tempo e faça já sua inscrição. Nos encontramos, então, no dia 18 de julho, às 15 horas, no horário de Brasília, na 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens Aceite ou Noí do Brasil, 100% online. esperamos vocês lá. Que maravilha! Esta é, então, a Convenção Nacional da Associação dos Jovens, para vocês conhecerem um pouco, também sentirem o gostinho do que vai ter nesta Convenção Nacional deste ano. existe uma frase do primeiro presidente da Associação dos Jovens da Aceite ou Noí do Brasil, o professor Mioshi Matsuda, que foi, na verdade, também pioneiro da Aceite ou Noí do Brasil, que também foi um jovem. Ele foi um jovem que não viu limites na sua frente e ele divulgou Aceite ou Noí para o Brasil e para a América Latina. Ele não falava português e não falava espanhol, ele falava japonês, gente. Pensa na quantidade de limitações que podem acontecer numa situação como essa. Então, este jovem, o professor Mioshi Matsuda, ele foi pioneiro da Aceite ou Noí do Brasil e foi o primeiro presidente da Associação dos Jovens. Uma frase que ele falou é uma frase que ela vem há tantos anos e ela serve para todas as gerações. Ele disse quando os jovens mudarem, o mundo se transformará. Quando os jovens mudarem, o mundo se transformará. Como assim os jovens mudarem? Mudarem do quê? Mudarem de um jovem que não acredita em si mesmo para um jovem que acredita em si mesmo. Acredita na sua capacidade infinita. muda o jovem que não tem fé, não tem esperança, não tem sonho para um jovem que tem esperança, que tem sonhos, que vibra com a sua própria vida. Muda, muda o jovem que está apático na vida, um jovem que está pensando em suicídio para um jovem que é grato pela vida e quer viver plenamente. Essas transformações acontecem numa convenção nacional. Por isso que todos os anos nós fazemos esta convenção nacional. Ano passado foram 8 mil, este ano também estamos trabalhando para 8, 10 mil jovens participando. Então, convido vocês a participarem também desta convenção nacional, que é um evento educativo, ou seja, um evento que vai fazer com que todos extraiam a sua natureza divina. Se você conhece um jovem com vídeo, participe você também, se inscreva, vai aparecer aí o link para que você possa fazer a sua inscrição, é super fácil, vai clicar, pode ser no seu celular, no notebook, clica aí nesse link que você vai poder fazer a sua inscrição, daqui a pouquinho você se inscreve, E aí o seguinte, continuando aqui a nossa atividade, eu trouxe aqui um texto que é muito bonito, sobre o papel do educador com um aluno. O papel do educador não é só com um aluno da escola, o pai é o educador do filho, todos exercem um papel de educador também, os próprios filhos exercem educação para com seus pais, o aluno também para com seus professores. Então, essa união que ocorre, ela só ocorre esta união porque há amor acima de tudo. Não é apenas uma mera passagem de conhecimento para as pessoas, não é um, você não está passando só um conhecimento para seus alunos, se você não se conectar com seus alunos com amor, você não vai chegar ao coração deles. É isso que fala o ensinamento da Seychon aqui no livro Vivências em Educação, página 86. A professora Kátia Metransaita fala o seguinte, página 85. Ao educar os filhos, aprendi que o mais importante é acreditar na criação de Deus. Somente então é que o educador poderá levar o educando a adquirir boas tendências, a exercitar a concentração mental, a cultivar a imaginação, a desenvolver o poder intuitivo e a ser espontaneamente bom. E o que é acreditar na criação de Deus? Aqui se encontra a chave de toda a educação da vida. Acreditar no homem, no ser humano, como filho de Deus, como herdeiro das virtudes divinas e conscientizar-se de que todos nós viemos a este mundo material para manifestar a vida perfeita de Deus. A educação da vida não constitui método ou técnicas como as teorias modernas, mas estuda a essência do ser humano dispondo-se a extrair a potencialidade infinita a partir de dentro. Como será possível penetrar no interior do indivíduo para extrair a potencialidade infinita? Como vocês acham que é chegar ao interior dos seus alunos, dos seus filhos e extrair a capacidade infinita? A primeira parte já foi falada, é acreditar na criação de Deus. Se Deus criou os nossos filhos, Deus nos criou, Deus criou a todos, todos são filhos de Deus. Se Deus é perfeito, toda a sua criação também é perfeita. Então, dentro de cada ser humano, habita a criação perfeita de Deus. Esta é a base fundamental da educação da vida, acreditar que por trás das aparentes dificuldades, aparentes revoltas que existem no jovem, aparente desinteresse pelas aulas, pelas matérias, pela vida, por trás disso tudo, existe o Filho de Deus perfeito que está ali como potencial esperando para ser extraído. E nós, como educadores, temos este papel de contribuir a despertar esta natureza divina, este potencial infinito que habita em todos os seres. Por isso que na Associação dos Jovens nós fazemos tantas atividades como a Convenção Nacional que eu comentei para ter esse papel de extrair, porque acreditamos sim que todos os jovens possuem a natureza divina, a natureza búdica cabe a nós só contribuir no despertar de cada um deles. Então, o papel do educador é, acima de tudo, reconhecer a natureza divina dentro do aluno e auxiliá-lo no seu despertar. Eu lembro na minha escola, no prézinho, olha só, no prézinho era muito pequeno, mas eu lembro de uma coisa que uma professora minha me falou. a gente estava no parque de diversão, no parquinho, no parquinho da escola, quando a gente é criança tudo é grande, parecia gigante. E aí, ela estava olhando o nosso cabelo e ela viu um cabelo branco numa numa das alunas, né? E aí, todo mundo falou, nossa, ela tem cabelo branco, tem cabelo branco e tal. E aí, a professora falou, quem tem cabelo branco é inteligente. E aí, todo mundo deu o cabelo para ver, deu a cabeça para a tia ver se tinha cabelo branco também. E eu lembro que eu fiz isso. E aí, ela olhou no cabelo e falou, olha, você tem cabelo branco também. Você é muito inteligente. Isso, para mim, ficou gravado profundamente. Até hoje. Eu lembro poucas coisas da minha fase de prézinho, né? Nem sei quantos anos, cinco, seis anos, né? De idade. Mas olha, a força da palavra que tem um educador, um professor. Isso é despertar a natureza divina das pessoas, dos jovens, de todas as pessoas. nós temos este poder. Então, é através do poder da palavra. Quando a gente fala, como que eu vou falar? Como que eu vou extrair esta capacidade? Elogiando, reconhecendo os seus pontos positivos, louvando as suas qualidades. Isso é fundamental na educação da vida. Mas e quando for preciso corrigir um aluno? Quando for preciso corrigir um filho, como que eu posso fazer? E aí a professora Kátia Mertransaita nos ajuda nessa questão dizendo aqui o seguinte, é página 88 agora, tá? Quando for necessário orientar para a direção correta, devemos nos lembrar da ordem correta que traz resultados precisos. Primeiro, elogiar o que foi feito de positivo. segundo, elogiar mais um pouco o que estava bom. Terceiro, mostrar o que pode ser melhorado. E quarto, encorajar na realização. Olha só que interessante, né? Então, nós precisamos, de fato, orientar e corrigir na medida do necessário. Aqui em casa, por exemplo, aconteceu um episódio com meu filho Nicolas, ele estava brincando aqui na varanda, né? A gente mora no segundo andar. E aí ele jogou um bonequinho lá no chão para saber o que ia acontecer, né? É curiosidade da criança. A criança é curiosa, né? Ela quer fazer experiências o tempo todo. E ele jogou. Isso já tinha acontecido antes e a gente tinha falado para ele, filho, não faça isso. Por quê? Pode cair na cabeça de alguém e machucar. Mas aí ele fez de novo. E o que aconteceu? ele veio me contar. Papai, caiu o bonequinho lá no chão. Eu joguei. E aí eu percebi, né? Na hora eu fiquei bravo, tá? Mas eu respirei. E aí vem a educação da vida que nos ajuda muito, né? Porque muitas vezes você vai lidar com adolescentes, com jovens, que traz uma provocação para você. E aí o que você faz? Respira, tá? Respira. E Deus dá a orientação. E aí eu respirei e falei, nossa, filho, parabéns por ter vindo me contar. Olha só, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou elogiar agora, né? Porque eu tenho que dar uma bronca, Eu tenho que corrigi-lo, né? Eu fico pensando isso. Então, na hora eu pensei, nossa, tenho que elogiar. Nossa, filho, parabéns por ter me falado isso. Você é muito honesto. Parabéns. Agora, filho, peço para que você não faça mais isso, porque pode cair na cabeça das pessoas e machucar. E isso não é bom. Como você é um menino bom, eu sei que você vai seguir a orientação do papai. E aí, então, de fato, já faz algum tempo que nada cai lá embaixo. Então, a criança, o jovem também é como a criança, tá, gente? A educação da vida, você deve acreditar que todo adolescente, todo jovem, é bom desde o princípio. Acreditar nisso é fundamental. Porque aí, quando você fala, ele sente o seu amor. Se não é apenas, ah, é um sermão que vai vir aí do professor. É um sermão que vem do meu pai. Mas quando você sente o amor, aí, a coisa acontece. E a professora Cátia, ela fala que uma das virtudes que devemos cultivar dentro de nós, educadores, é a paciência. É a paciência. Porque você tem que falar uma, duas, três, várias vezes. E ela dá o exemplo aqui de quando você vai, por exemplo, né, numa situação, vai quebrar uma rocha. O que que quebra a rocha? é a primeira martelada ou a última martelada? É a primeira ou a milésima? Qual é a mais importante? Ela fala. E ela fala todas são importantes. Desde a primeira até a última martelada que vai, de fato, quebrar a rocha. Então, nós devemos ter a paciência para sempre estimular, louvar as partes positivas, acreditando na capacidade infinita até que, de fato, ela se manifeste, ela se apresente. Esta é uma virtude que devemos nutrir. E como? Na Seityonoye nós aprendemos a prática da meditação Shinsokan. E ela, realmente, se alguém tem pavio muito curto, aí explode fácil. Sugiro fazer a meditação Shinsokan porque você aí vai aumentar o seu pavio, tá? Vai ficar muito mais calmo, com muito mais paciência, com muito mais serenidade para tomar as decisões mais assertivas. Porque quando a gente está nervoso também, a gente não consegue pensar nas melhores palavras para falar e aí vem qualquer palavra, vem de uma forma truncada, né? E isso acontece. Puxa, mas se acontecer, o que eu faço? Eu vou falar de uma forma muito grosseira? Tá tudo bem, você é ser humano e todo ser humano está no processo de aprendizado. Nós também não devemos ficar nos martirizando, chicoteando, você é um mau professor, você é um mau pai, um mau educador. Isso não resolve nada. Então, o que a professora Kátia Metran fala aqui para nós sobre isso, né? Que nós devemos respeitar também o nosso tempo e ter a firmeza. Isso é muito legal. Nós devemos educar com firmeza, mas o que é ser firme? Ela fala que ser firme, não é você ser bravo. E ela dá um exemplo que é fantástico, que muitas vezes a firmeza está em o pai, a mãe, o educador se dirigir até o seu filho, se educando e pedir desculpas pela forma como falou. Olha só. Isso é um exemplo de humildade. Você está ensinando através do seu exemplo para os seus alunos que quando eles errarem, eles também devem pedir desculpas. Então, nós também devemos fazer este exercício de humildade e quando necessário chegar até os alunos e falar me desculpe, eu falei desta forma, não foi a melhor forma, não foi a forma correta. e assim nós vamos crescendo uns com os outros e vamos dialogando cada vez mais nessa escola da vida, através dessas experiências e vamos contribuindo com o diamante que nós temos à nossa frente, que são os nossos alunos, que são os jovens maravilhosos, que são esses diamantes a serem polidos. Nós devemos incentivá-los cada vez mais acreditando na sua natureza divina. tem um outro ponto que gostaria de falar que é muito legal, que é uma postura que também devemos trabalhar dentro de nós, é a seguinte, a verdadeira educação integral do ser humano se completa quando o educador não elimina a capacidade inata que a criança e o jovem tem de se maravilhar em diante das coisas e dos fatos da vida. Olha que interessante, nós não podemos eliminar essa capacidade, essa é a capacidade de se maravilhar, ela está atrelada à capacidade de sonhar, se a gente mata isso, a gente está matando o sonho desse jovem. Então, esses dias veio meu filho falar comigo, todo feliz, todo feliz, adiante, meu filho Bernardo, de cinco anos, são gêmeos, o Nicolas tem cinco, o Bernardo tem cinco, são gêmeos. E aí, o Bernardo veio, papai, eu consegui fazer a conchinha, consegui fazer a conchinha. O que que é isso? É quando ele escova os dentes, ele me vê escovando os dentes, eu pego a água da torneira com a conchinha para colocar na boca a água com a conchinha. E eu ensinei a ele a fazer, mas com a mão dele é muito pequenininha, não vem muita água, e aí vazava pelo dedo. E aí, o dia que ele conseguiu, ele veio até mim e falou, papai, eu consegui fazer a conchinha, e eu consegui escovar o dente e fazer a conchinha e pôr a água na boca. Falei, gente, que maravilhoso, né? Que aprendizado que o Bernardo me permitiu ter. Que eu preciso sempre ver as coisas com com admiração, com surpresa, com alegria. Isto é maravilhoso. Então, se você quer rejuvenescer, sonhe. Esse é o primeiro ponto. Gente, num sonho, nosso coração se torna muito árido. Nós devemos sonhar para rejuvenescer. E também, ter a mente de criança, a mente que se admira com tudo que vê à sua frente, e tudo é uma experiência, tudo é um aprendizado para a criança e para o jovem também. Então, nós precisamos, primeiro nós, nos maravilharmos com as coisas, agradecermos a todas as coisas, e aí nós conseguiremos também transmitir isso para os nossos alunos. E aí, para finalizar, eu trouxe um texto, vou projetar para vocês, que é de autoria do sagrado mestre Masaharu Taniguchi, também, do livro Meditando Sobre a Vida, ele vai falar sobre realmente esse amor que une o aluno com o professor. Então, vai projetar aqui na tela para vocês, diz aqui o seguinte, hoje em dia, muitas pessoas consideram o estudo como algo que se consegue com pagamento de mensalidade e acham que os professores são meros profissionais que trabalham para ganhar dinheiro. Além disso, os próprios professores não consideram o ato de ensinar como uma nobre missão de transmitir algo sagrado aos outros, numa comunicação harmoniosa de pessoa para pessoa e pensam que são profissionais cuja tarefa se resume em vender os conhecimentos que eles receberam dos seus mestres acrescentando um pouquinho de outros temperos. O próximo slide diz o seguinte, do ponto de vista fenomênico, parece que entre o professor e o aluno existe apenas a transmissão de conhecimentos do primeiro para o segundo e o pagamento da mensalidade do segundo para o primeiro em troca dos conhecimentos recebidos. Assim, ambos ficam quites e depois não permanece nenhum vínculo pessoal. Essa é a visão limitada dos materialistas. E aí, o próximo slide, então, para finalizar, diz o seguinte, na verdade, o ato de ensinar não é simplesmente vender conhecimentos. É claro que entre o professor e o aluno existe a relação de oferecer e receber conhecimentos, mas o importante é que os conhecimentos sejam transmitidos como algo repleto de vibração da vida, de pessoa para pessoa. Nisso consiste o verdadeiro ensino que transcende o aspecto material, o uso de energia e simples transmissão de conhecimentos por estar alicerçado num vínculo espiritual que une o mestre e o discípulo. Então, no livro Meditando sobre a Vida, o sagrado mestre Massaharu Trevich. Então, nós devemos ter esse pensamento que estamos alicerçados com um vínculo espiritual, não meramente um trabalho comercial. Quando a gente cai nisso, a gente deixa de ter essa vitalidade, essa admiração com as coisas novas, porque você faz aquilo como uma obrigação para ganhar dinheiro. Então, você perde o sentido de fazer esse trabalho que é tão sagrado, que é tão bonito, maravilhoso e é fundamental para que os jovens que são os protagonistas, para que eles sejam de fatos protagonistas, os educadores devem incentivar cada vez mais, louvando as partes positivas, vendo realmente no jovem esse talento, essa capacidade, mesmo que aparentemente ele ainda não esteja se manifestando, tá? E por isso devemos ter paciência, paciência, mas visualizando a natureza divina desses jovens maravilhosos. Assim, então, atrelando a própria postura de cada jovem que deve assumir o seu papel, que deve se esforçar, deve estudar, deve sonhar cada vez mais e sonhar com bravura, tá? Não é só ficar sonhando e achar que tudo vai cair do céu, nada disso. É sonhar com bravura, enfrentando todas as dificuldades, todos os desafios e tomar a decisão de assumir as regras da própria vida, assim como fez o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, que foi um jovem de 36 anos que fundou o ensinamento da Seichonoye e que hoje estamos aqui tendo esta oportunidade maravilhosa de escutar as palavras da verdade. E por outro lado, nós educadores devemos incentivar cada vez mais os jovens, né? Como pais que somos, como professores também que somos, para conduzir os jovens a despertar a sua natureza divina. Por isso, para finalizar, então, convoco a todos para participarem aí da nossa Convenção Nacional que está chegando daqui três dias, dia 18 de julho, às 15 horas, vai se iniciar, vai ser um domingão, prepare a pipoca, prepare aí todos os lanches, inscreva-se, está aí para você, é fácil se inscrever no nosso site, vai aparecer o link aí também. Então, se inscreva e convoco para que participe e convide, claro, os jovens aí, seus alunos, seus filhos, seus parentes. Nós vamos falar sobre assuntos como a importância de vencer as dificuldades, nós vamos falar sobre o luto que muitos jovens estão vivendo, muitos estão passando por isso devido à pandemia, como a Centione trata sobre isso, aqui no Canal dos Educadores foi tratado sobre isso de forma tão maravilhosa, na Convenção Nacional também traremos esse tema com viés para os jovens, faremos também no formato de mesa redonda para que haja essa interação, esse bate-papo, assim também como na parte da noite aqui é feito, nós faremos o bate-papo também. Vamos falar sobre a importância de sonhar, com certeza, e muitas outras coisas, vamos falar sobre a prática da meditação Shinsokan será feita ao vivo, ao vivo, toda a convenção ao vivo, a prática da meditação ao vivo, convide as pessoas para fazer e também uma novidade muito legal, nós vamos fazer um momento para uma visita de bênção para você, nós vamos abençoar os lares de todos os participantes da convenção em determinado momento dela, conduzido pelo preditor Henrique Cubo, nós iremos fazer uma visita de bênção para você, então convide seus familiares para receber essa bênção tão especial da Sei Tchunoye, trazendo essas palavras incentivadoras de carinho, de amor para todos os jovens que estão precisando apenas acordar desse sono ilusório, aparentemente das dificuldades que não conseguem transcender essas dificuldades, e a convenção nacional, ela tem um propósito que é fazer com que o jovem descubra o sentido da sua vida, esta é a promessa dessa convenção, então quem participa dela vai de fato descobrir o sentido da própria vida, então para finalizar gostaria de agradecer a todos pela participação e vou fazer uma oração que está no livro dos jovens que fala sobre o sonho, que o mestre fala que todos os sonhos devem estar conectados com Deus, para que esse sonho não seja apenas um mero devaneio da sua cabeça, para que você tenha a sabedoria de Deus, para descer as ideias para você cumprir a sua missão na face da terra, então podem fechar os olhos, assumir a posição de oração, para quem já participa da Saint-Chanoye, nossa oração está na página 33. A sabedoria de Deus flui para dentro de mim e faz com que eu idealize o mais adequado sonho. A sabedoria de Deus indica-me todos os planos necessários para a concretização deste sonho e Deus me dá sem falta a coragem inquebrantável e os recursos necessários para concretizar o sonho. Muito obrigado. obrigado a todos pela participação e nos vemos na Convenção Nacional. Muito obrigado. Onde está Deus? Entender isso nos permite captar a real natureza de Deus, descobrir que Ele está mais perto do que imaginamos e que podemos também enxergá-lo nos outros, aprender a confiar nele, compreender sobre o amor e ver o mundo através dele. Agora, toda criança pode aprender isso de um jeito simples com o novo livro infantil Carmela e o Ratinho do Bosque de autoria do predetor Eduardo Nunes. Dê esse presente de uma vida inteira para o seu filho também. Adquira pelo site www.livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 11 50 74 41 80. Muito obrigado e boa leitura! e boa leitura!